Ô turminha, hoje eu vou fazer um pé pro mini-torno e eu tô querendo fazer um pé que anda. Eu tenho essas rodas super poderosas aqui ó, essa aqui é das melhores que existe, ela tem o corpo da roda aqui, o centro é de ferro fundido e aqui é de poliuretano, que nem aqueles negócios de rodinha de skate. Então eu vou manter a altura dessa mesa aqui, 87, descontando a roda. As três rodas é um conjunto, então outra coisa importante também é não ter diferença de altura aqui, senão fica penso o nosso suporte, a nossa mesa. Então aqui tá certo, as três rodas da mesma altura e eu vou usar essa sucata aqui ó. Olha o gorducho aí, olha o gorducho, olha o outro lá, eles vêm tudo visitar. É o gerente da empresa, é, vem tudo ver se tá fazendo serviço direito. Vou usar essa longarina de chassi velho aqui ó, eu vou começar a mexer nela agora, vocês vão ver que bacana e que forte que vai ficar, você sabe que um pé pesado pra torno é bom, torno quanto mais pesado melhor pra trabalhar com ele, mais peso, mais estabilidade, não vibra, é bom ter bastante peso e vai ter rodinha pra levar pra lá e pra cá também, melhor ainda né. Ô turminha, outra coisa, essas medidas é pro meu gosto, cada um tem um gosto, cada um sabe a altura, isso aqui é só um, cada um faz do seu jeito, testa, experimenta, vê, às vezes a pessoa é mais baixinha, às vezes é jogador de basquete, então cada ser humano é de um jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Turminha, vocês viram a maluquice aí já com esses montes de corte, com esses restos de sucata né, só que isso aqui é sucata pra uns e é ouro pra outros, se você for comprar um material desse, aqui ó, acredito que aqui ó, deve ter 50 kg de material que deve ter ó, 40, 50 kg, eu não sei nem quanto tá custando, faz muito tempo que eu não compro material novo, mas aqui tem uma pequena fortuna aqui de material, se você for comprar novo, o preço do aço é um absurdo, e é sucata ó, tava jogada ali, né, hoje vai se tornar um pé de um torno. Deixa eu só explicar o que que é que eu vou fazer aqui ó, eu vou pegar essas duas rodas, essas duas rodas fixas, eu vou pôr aqui ó, vou pôr uma aqui e uma aqui. Vai dar uma distância boa, pra ele não balançar, porque ele vai ser um triciclo né, três rodas. Três rodas é a maneira mais firme de posicionar qualquer coisa, tripé que a gente fala né, tripé, três pé, não tem como balançar, mesmo que o chão esteja torto, qualquer problema que tiver, três pé, três pé nunca vai mancar, então é essa a ideia principal. Mesmo que aqui esteja um desbalanceamento de altura, essa aqui não tem outra, pra mancar, ela é central, então aqui é equilíbrio total. Então eu vou pôr essas duas aqui, e essa aqui dentro ó, só que aqui eu vou ter que fazer um corte nessa aba, porque senão ela não vai girar. Então vai ficar tudo um padrão só, e eu vou sordar essa peça embaixo aqui ó, essa parte é a parte de baixo do pé do torno. Essa peça vai vir aqui, e essa peça vai vir aqui. Segura, empurra ali pra mim, ó. Aí ó. Vai ficar mais ou menos assim. Então, aí depois eu vou fazer essa parte primeiro, porque eu preciso pensar como que eu vou fixar o torno aqui depois. Porque lá tem os pé e um furo no meio do pé. Então eu posso fazer uma base e atravessar um parafuso. Mas eu vou pensar primeiro. Vou resolver essa parte aqui primeiro. Essas rodas aqui eu vou ter que arrumar os parafusos pra pôr aqui, porque daí eu já faço o furo e faço a rosca. Furo com porta, né. E vai ficar chique no urn. Bom, aqui eu vou, já dei acabamento nas peças, aqui tá tudo dado acabamento. Eu vou furar na furadeira de bancada primeiro, porque eu já ia sordar aqui. Imagina a mão de obra depois pra furar com esse negócio no lugar, né. Tem que ter tudo na furadeira de mão. Então, muito mais fácil. Eu só faço a marcação aqui, ó. Se eu tirar esse calombo de sorda aqui também. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Vou desbastar aqui e já fazer essa furação. Vamos lá. Turminha, então aqui tá tudo furado, ó. Tá tudo furado mesmo. É. Não, mas é isso que eu queria falar. Bom, essa furação do chassi não interfere em nada, porque o material é muito reforçado. Aqui parece que é uma coisa, né, perigosa. Mas a chapa é muito grossa. Tem um quarto de polegada, dá mais de seis milímetros. Então, isso aqui é indestrutível pra segurar um torninho tão leve assim. Aqui vai ficar por baixo, né. Então, esse acabamento vai ficar aparecendo pra cima. E não vai interferir na altura, porque vai ficar uma aba. Quase que uma proteção pras rodas, né, ó. Então, a roda estando aqui, fica essa aba aqui, né. Não fica... quase que não dá nem pra ver. Aqui tem uma roda embaixo, né, ó. Vai ficar sensacional, vai dar até pra dar um... Turminha, isso aqui vai dar até pra montar a cavala e descer o morro ali, ó. O problema aí é guiar a roda dianteira, né. Aí qualquer coisa pra um guidãozinho, pra esterçar ela, né. Bom, vamos mandar a brasa então. O Leandrinho vai remover toda essa ferrugem, essa tinta. Só nos lugares que precisa. E nós já vamos sordar ali. E nós já vamos sordar ali. Ó, turminha, então aqui ficou indestrutível, ó. Fiz, repassei duas vezes a sorda aqui. Dos lados aqui eu repassei três vezes. Fiz penetrar bem mesmo, aqui atravessou do outro lado. Bem reforçado. Não tem como isso aqui... Ele não vai nem sentir o peso do torno, pra falar a verdade. E o torno funcionando, não existe pressão. Eu fazendo pressão no torno. Pra tipo, pra empurrar isso aqui, pra isso aqui sair do lugar. É só aqui. Então quando eu tô fazendo esse movimento, ó. Eu tô fazendo esse movimento, é o próprio torno fazendo força nele mesmo. Então, não tem pressão nenhuma. É só a mesa, só pra segurar o peso dele. Só. Se a rodinha começar a andar pra lá e pra cá, a gente projeta um freio. Beleza. Não tem erro. Bom, aqui agora vai ser assim, então. Olha, olha que pé. Então, bom, já falei umas 50 vezes, né? Três rodinhas. Sensacional. Aqui tem um espaço bom. Porque não é tão alto o suporte, né? Pra ele pender pra lá e pra cá. Não tem como ele pender. Vai ter muito peso. Comprimindo ele aqui, ele vai ficar equilibrado. O peso do torno inteirinho, ele é centralizado. Então, ele vai ficar centralizado aqui. Não vai ter mais peso nem pra lá, nem pra cá. Tá certo? Eu vou esperar esfriar um pouco. E nós já vamos parafusar essas rodas aí. Beleza? Turminha, eu vou dar uma missão pro Leandrinho aqui agora, ó. Pra ele dar uma esquadrejada aqui pra mim. Então, ele vai só pegar esse esquadre aqui. E ver onde que tá mais alto, onde que tá mais baixo. E nivelar isso daqui pra mim, ó. Aí eu vou projetar uma bandeja aqui. Já tô quebrando a minha cabeça aqui. Vou fazer uma bandeja bem legal. O cisco do torno, óleo, cisco, fluido de corte. Quando cair, não ficar pingando o colchão e caindo aqui. Então, eu faço uma bandejona embaixo. E vai ficar chique no olho. Então, Leandrinho, esquadreja aqui pra mim. Enquanto o pé esfria. E eu já vou ir atrás dos parafusos. E nós já montamos o negócio. E eu já vou ir atrás dos parafusos. E aí. O turminha, vocês lembram do negócio da bandeja? Eu tenho um monte dessas faixas de coisas que eu ia fazer degrau de escada. E acabou ficando aí. Nunca saiu essa escada. Aí eu cortei um pedaço, um metro e dez Do final do pé Até o final do outro pé Então eu deixei cinco centímetros aqui E cinco centímetros aqui Aí eu corri na oficina do amigo meu aqui perto Que ele tem uma dobradeira indestrutível Bruta lá, que conseguiu dobrar isso aqui Tá vendo, ó Aí ficou essa abinha pra não cair sujeira Óleo solúvel, as coisas por aqui, né E É um oitavo, né Isso aqui tem três milímetros e pouco E mais esse frisado ainda, ó Ela fica mais forte ainda, né Por causa desse frisado Então, essa bandeja vai aqui, ó Olha que acabamento Show de bola que vai ficar isso aqui Olha que pé De torno mais chique do mundo Só que tá parecendo Pé de máquina de costura É, lembra, lembra mesmo É, lembra mesmo Você imagina isso aqui depois de pintadinho, que coisa mais linda Bom, agora eu preciso destacar a direção de baixo aqui Eu vou pegar a empilhadeira Vou erver ela E vou tirar as medidas Porque eu não consigo marcar Principalmente esse aqui, ó Esse aqui eu não consigo marcar Vou ter que pegar uma marcação por baixo Repassar aquela marcação pra cá Pra ver se o parafuso não vai pegar aqui, ó Na longarina aqui, ó Então, se ele pegar, tipo, no meio da longarina Eu vou ter que dar um jeito de De repente jogar o torno um pouco pra lá Ou um pouco pra cá Então, eu vou ter que fazer isso aí Pra mim saber Onde é que tá esses furos Eu sei que tem furo Porque nesse aqui eu consigo ver, ó Ó, esse tem o furo, ó Tá vendo, ó Ó o furo lá dentro, lá Então, ele é preso por aí Só preciso saber o lado de lá Como que é Bom, vamos erguer E nós já olhamos por baixo Como é que ele é, tá bom? Vamos lá Tá aqui, né? Tá aqui, né? Então tá, tira essa mesa daí Pode levar ela igual Tá aqui, ó Então, um tá aqui E outro tá aqui Agora eu tenho que fazer o seguinte Eu vou medir Pega a trena pra mim, Fio Vou medir a distância Entre os dois furos E quanto que tá sobrando aqui E quanto que tá sobrando aqui Aí nós só faz um cálculo rapidinho Então, vamos lá 78 de centro Anota aí, Fio 78 78 de centro Aí eu tenho a borda Que é o meu tamanho Aqui tem giz, filho, ó Cinco e meio Seis Deixar cinco centímetros Mais ou menos a borda Quanto que tá? Fica assim É, vai vendo aí mesmo Tem uns dois dedos Sobrando até Uns três Três dedos, né? Tá Vou levar um pouco mais ou menos Aqui, ó Turminha Eu ia parafusar as rodas lá Mas daí ela ia ficar sambando Pra nós poder fazer tudo esse Manejamento aqui das coisas, né? Então eu vou pôr a roda por último Aqui tá o furo pronto Eu vou fazer o seguinte Pra mim não sordar essa bandeja Em lugar errado Eu vou pôr o torno aqui em cima Vou pontear os parafusos Daí eu vou olhar A posição dele aqui, ó Se eu vim demais pra cá O parafuso pega na longarina Esse aqui tá livre Esse aqui tem bastante espaço aqui, ó Esse aqui tá complicado Se ele ficar encostado aqui E precisar um pouquinho Mais pra lá Eu pulo a longarina E faço ele passar pra cá É isso que eu preciso ver Então Nós vamos encaixar ele aqui E nós já vamos descobrir O que tem que fazer Turminha, olha que coisa linda de Deus Que essas empilhadeirinhas Quem quiser saber mais Dessas empilhadeiras da E-Master Tá tudo aqui na descrição Tá bom? Quem quiser saber preço Como é que funciona É, tem vários modelos também Tem 110, 120, trifásico Tem elétrica Tem hidráulica Tem uma infinidade de modelos lá Tá bom? Tá aqui na descrição Beleza? Então agora é o seguinte Eu não é preciso amerguer Porque nós esquecemos de limpar aqui, ó Então tava cheio de tinta, ferrugem Aí o Leandrinho já deu um talento Pra não é poder sordar Só que agora Antes de sordar O certo é não é parafusar essas rodas Porque Bom, apesar que depois Eu posso erguer Com um torno e tudo, né? É, vamos sordar assim Que tem mais estabilidade Pra mim fazer o alinhamento Depois na ERG De novo com a empilhadeira Encaixa as rodas Parafusas e solta no chão Pro carrinho andar sozinho Tá bom? Vou terminar agora é pra valer mesmo, hein? Agora ficou um pouquinho maior do que tava ali E agora ficou um pouquinho maior do que tava ali Tá alto demais, mas acho que é o jeitão dele mesmo Ah, tá bom Vem, vem aqui, filho Vem, você que mexeu nele ontem tá muito alto ou não? Não É isso aí mesmo, né? É bom que não fica Carpeado assim Mas então fica o top das galáxias Vamos ver o andar da carruagem? Bom, nesse chão ruim Já tá uma delícia Agora você imagina naquele chão lisinho Da outra oficina Que gostosura Ó Acorda Acorda Volta pra trás É que eu vou dar pra ele que pega Isso, vai Aqui, turminha, ó Vou ter que dar um acabamento Aqui eu tenho que fazer um corte Pra roda girar inteira, ó Porque ela bate aqui, tá vendo? Então eu vou fazer um corte aqui Mas não vou fazer hoje, não No dia do acabamento Eu vou ver como vai ser o acabamento disso aqui Vou falar a verdade Já tá lindo assim Mas nós vamos ver se nós passamos a tinta Dessa cor Sei lá Ficou lindo demais É, ele tá bem das profundezas do Titanic, né? Ficou das profundezas É, ficou um reto e torno Reta e bancada Reta e bancada das profundezas do Titanic Mas olha Sabe aquele servicinho chato Que a gente tem que pegar Tira Passa uma lima Bota Tira Bota Uma lixinha Vai Ó Tá aqui, ó O torno do lado do serviço Foi sensacional Nossa Não tem nem palavra pra falar Mas que belezura Coisa linda de Deus Sensacional Ó Turminha Ó O cupom meu de desconto da Pneu Store É um cupom só agora Pra loja inteira Qualquer coisa da loja da Pneu Store Tem 5% de desconto E o cupom é Leandro Torneiro Tudo junto Letra maiúscula Não tem erro É um cupom só Agora não tem aquele negócio de 3 cupons É, que ficava meio confuso Então é um cupom só Pode comprar o que quiser Pneu Store E loja do mecânico E loja do mecânico Vocês já sabem, né Torneiro 21 Também pode comprar o que quiser E põe o cupomzinho de desconto nosso lá Que vai ficar mais barato ainda Tá bom Ô turminha Eu vou parando por aqui Que parece que foi fácil Mas não foi fácil não Mas graças a Deus Nós conseguimos terminar E fechou com chave de ouro Ficou bom demais Eu adorei isso daqui Ficou muito bom Muito bom Muito reforçado Só falta agora Uma tinta Sei lá Pra mim já tá lindo assim Mas eu acredito Que vai ter um acabamento Bem legal aqui Tá bom Então eu vou parando por aqui Vocês não esquecem De seguir o meu Instagram É arroba Leandro Torneiro Segue lá Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu Tchau Tchau